O dia dos pais está chegando, é no segundo domingo do mês de agosto. No comércio já há uma movimentação considerável e a expectativa é positiva em relação às vendas deste ano. A correria já começou, o comércio está movimentado. Isso é bem legal porque a gente sabe que 50% das pessoas deixam para fazer suas compras no último momento. Mas a outra metade já está batendo perna, procurando o melhor preço e o melhor presente. Afinal, é uma data importante. Então eu ainda não sei o que eu vou dar para ele, mas quero dar um presente bem especial, ele merece. Uma lembrancinha para não deixar passar em branco. Com certeza. Para os comerciantes, há um sentimento de retomada no ar. No Brasil, o comércio varejista está 4% acima do patamar pré-pandemia, fevereiro de 2020. Temos muitos segmentos indo muito bem, então a gente percebe essa questão de vestuário, da questão de presentes. Então o dia dos pais realmente é um ramo que cresce bem e está retomando realmente. Então a questão dos eventos que já retornaram com força total, isso faz o varejo dessa área desenvolver muito. Isso está acontecendo graças à confiança do cliente e à saudade de voltar a sair, comprar e presentear. Depois de dois anos em casa, a gente tem que... acho que está melhorando. O Jorge aqui o diga. Ele tem uma loja nesse shopping, às margens da BR-101, em Criciúma. Toda a estrutura recebeu investimentos exatamente por conta dos bons números. Ficaram quase dois anos sem comprar, então a expectativa do comércio, da confecção, do calçado é muito positiva. Ela tem crescido bastante e a gente tem apostado bastante na diversidade de produtos aí, produtos de alta qualidade, com preço competitivo, porque hoje o cliente procura um preço muito competitivo. Os itens mais procurados são vestuário e calçados, seguidos de perfumaria, acessórios e eletrônicos. O ticket médio deve ficar em torno de R$ 150,00. Para atrair esses clientes, o comerciante está fazendo investimentos que vão além do produto. Tem um restaurante aí, no dia dos pais vai ter um almocinho especial, aquele churrasquinho. Nós temos um pátio muito grande aqui que pode trazer a família, fazer um piquenique, almoça aqui, passar o dia. Então, a gente investiu em todas as opções para trazer conforto para o pai e trazer a família toda para cá. Uma coisa é certa, as lojas estão preparadas e esperando um incremento de cerca de 6% nas vendas deste ano. Todas investiram muito em qualidade, mas principalmente em preço competitivo para atrair os clientes. O comércio está preparado, tem muito estoque, não vai faltar produto, inclusive tem até ofertas. Então, a gente sabe que é um dia bem interessante e a gente investiu muito pesado aqui para trazer conforto para o cliente e qualidade. E a expectativa é muito positiva, muito positiva mesmo. Nessas datas especiais, criam um outro clima, animam a cidade, o setor logista tem uma animação especial. Procurar por preços, andar, perambular por aí, é uma das estratégias utilizadas pelos consumidores. A qualidade no produto e o bom atendimento, também isso deve ser preservado pelo logista. Um aspecto importante é que essa condição de ânimo e que essa circulação de recursos faz com que a gente tenha um segmento mais movimentado, uma economia aquecida. Então, chegam esses momentos, chegam essas datas, sempre é muito importante. Domingo, segundo domingo de agosto, dia dos pais. E Cristiúma, Cristiúma, Tubarão, tem essa condição de polo regional. O comércio tem uma atividade mais intensa. É bacana.